Como descobrir se eu estou me sabotando? Será que eu tô me sabotando? Como é que eu faço, Gi, pra descobrir quais são as minhas forças? Hoje, a Dica Uau, nós vamos falar sobre autoconhecimento e autossabotagem. Tá preparado? Então, vamos lá. Tô aqui sentadinha com uma mufada no colo pra gente bater esse papo. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Tem algo na sua vida que é importante você fazer? Você sabe o que você tem que fazer, mas você procrastina? Autossabotagem. Você sabe que determinadas ações vão promover mais saúde pra você, pros seus relacionamentos, pra sua carreira, pra sua vida financeira. Mas, você não faz. Autossabotagem. Ou seja, você, eu, sim, nós nos autossabotamos muitas vezes. Agora, tem uma outra sabotagem, autossabotagem, que ela é mais velada, mais disfarçada. Sabe qual é? Tá bom, Gi, qual é essa autossabotagem velada, disfarçada? É a seguinte, você olha pra alguém que teoricamente te inspira, mas você se compara com essa pessoa e se diminui. Você eleva a outra pessoa. Mas não tem problema nenhum em você elevar a outra pessoa. Puxa vida, eu admiro tal pessoa. Conta aí pra mim, conta aqui nos comentários. Quem é que você admira? Quem é que você admira? Ah, eu admiro tal pessoa. Legal, ela te inspira. Legal. Só que aí você começa a elevar demais a pessoa e se diminuir. Autossabotagem. Então, qual é o exercício da psicologia pra você fazer com você mesmo? Assim, autodesenvolvimento. Atenção pra dica. Ah, mas antes de eu responder, ó, é importante. Você também pode deixar suas perguntas aqui nos comentários com a hashtag de responde. E você também. Você também pode se cadastrar na minha lista de e-mail. Eu vou deixar aqui. Você põe lá o seu nome, o seu e-mail. E toda vez que eu for fazer uma live nova, eu vou te avisar em primeira mão. Combinado? Pense na sua trajetória de vida. Pensa no que você já realizou até hoje. Pra você ter realizado o que você realizou, seja a conclusão de um curso, seja um emprego, uma promoção que você conseguiu, alguém que você conheceu, networking que você fez, qualquer coisa que você tenha realizado. Pode ser algo grande, pode ser algo simples, não importa. Pensa nisso e responda. Que competência você usou pra realizar isso? Que força você usou pra realizar isso? Você foi comprometido, determinado, organizado, você foi carinhoso, você foi proativo, você foi correto, ético. Qual foi? Quais foram as competências, as forças que você utilizou pra realizar aquilo? Respondeu? E aí, tome posse das suas forças. Segundo a psicologia, se algum dia na sua vida você andou de bicicleta, mesmo que faça 10 anos que você não ande, você ainda sabe andar de bicicleta. Como assim, Gi? O que bicicleta tem a ver? Calma. Se algum dia na sua vida você foi romântico, se algum dia na sua vida você foi determinado, focado, corajoso, essa força tá aí dentro de você. Você precisa trazer essa força tona e entrar em ação. Então, bora trazer essa força tona quando? Hoje. Agora. Já deixa aí nos comentários a hashtag agora. Sabe por quê? Porque a vida não espera, não. Você precisa fazer acontecer. Agora. E conforme você elevar as suas forças, você vai se sentir mais seguro, você vai se sentir mais confiante. E aquela autossabotagem, ó, vai diminuir, 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 diminuir. E você vai ficar muito mais forte. Você vai ser muito mais você. Sua melhor versão vai vir à tona. E eu te pergunto, esse é o nosso bate-papo de hoje. Essa dica, uau, contribuiu. Deixa o seu comentário com a hashtag contribuiu. Todo esse conteúdo é pra agregar valor na sua vida. E é você quem manda aqui nesse canal de psicologia aplicada à vida. E lembrou de alguém que essa dica possa contribuir? Compartilhe. Deixa aqui o seu compartilhei. Coloca aí, Gi, eu compartilhei que eu quero vir, ó. Fazer um agradecimento todo especial a você. Então tá aí, mais uma dica uau pro seu desenvolvimento. E eu espero que você pegue essa dica e entre em ação. Porque não é o tanto de informação que você tem que vai fazer a diferença na sua vida. Mas é o quanto você transforma a informação em ação.